Vamos conhecer a história da Dona Andressa e seus dois maridos. Quando eu bebia aqui em casa, eu saia dizendo pra ele, é porque ele morava no escorrer. Aí eu saia dizendo pra ele, Miranda, eu vou lá plantar o Reginaldo. Aí ele ficava em casa, eu dizia assim, vou pra lá, amanhã cedo tô aqui. Eu aceitava de boa. Quando eu chegava aqui em casa, amanhã cedo, eu tinha feito café. Aí ele perguntava, você quer que eu vá trabalhar ou você quer que eu fique em casa? Tinha muitas das vezes que eu amanhecia muito ruim e ele ficava em casa cuidando de mim. Essa lei de curto é pra... Passar o tempo dessa massagem, eu tava ficando com o encontro, com o encontro. Aí eu decidi, eu digo, essa massagem não vai dar certo. Aí eu fiquei assim pensando, ué, tem que unir os dois. Agora, se eu gosto dos dois, eu vou ter que unir os dois, tem que fazer alguma coisa. A gente dividiu a fazer esse amor, ela concordou comigo e ele também. Cala a boca, gaiuto! Então a gente não tem discussão, o que tem que fazer é cada vez mais amor, cada vez praticar a frente é mais amor. Não tem como ter sim do outro, não tem. Foi também ela a responsável por unir Reginaldo e Miranda. No início, segundo eles, tudo parecia estranho. Não vá na onda dele não, você se lasca. Não vá na onda dele não, você se lasca. Não vá na onda dele não, você se lasca.